Cara, minha opinião é, vai fazer antidoping? Faz surpresa. Esse papo de, se for testar, testa todo mundo. Não, não acho que tem que testar todo mundo. Acho que fica até inviável o custo e tal, essa coisa. Não sei, eu não sei quanto é que custa. Cada um dá um tiro aí de falar que, ah, é 3 mil por teste, é 5 mil, mas é qual teste? Urina, sangue, porque tem vários tipos de antidoping, né? Ah, que a usada tem um pacote mais barato pra BGF, que é só um teste por pódio, e é urina, não tem sangue. Quem tá falando tá de achismo, ninguém sabe. Só quem sabe é quem contratou o serviço que foi a BGF. E a BGF nunca divulgou isso, que ela não pode divulgar porque ela tem um contrato com a usada que não pode falar. Absolutamente nada a respeito disso. Então, se optou-se por ter antidoping, a minha opinião, não sou o dono da verdade. Quer ter antidoping? Teste surpresa. Igual a UFC faz assim, né? Eu não sei se Igual a UFC consegue, porque o teste surpresa deles é o ano inteiro. Entendeu? A qualquer momento, e você tem que ficar... Monitorado, né? Você tem que estar monitorado. Eu tô indo viajar pra Finlândia pra treinar com os amigos meus lá. Ah, tá, qual endereço você vai ficar, quais dias, que hora que eu te encontro? Tem que dizer. Tudo, né? Tudo. Entendeu? Eu acho que isso é um pouco inviável, um tanto inviável pro jiu-jitsu. Nem tem lugar pra isso. Mas, olha só, imagina que a BDF bota no site hoje assim, ó. A partir de agora, Pan-Americano, Pan-Americano, Europeu, Brasileiro e Mundial, teste surpresa na hora do campeonato. A qualquer momento, do primeiro dia ao último dia do campeonato, você pode ser testado. Então, você fala qualquer um que esteja inscrito na categoria, não quem chegar no pódio, certo? Eu diria faixa preta. Eu diria faixa preta. Porque faixa preta é profissional. Faixa colorida não é profissional. Essa é uma opinião que eu tenho forte, que muita gente discorda. Mas, pra mim, inclusive, tinha que separar o Mundial de colorida e de preta. De preta tinha que ser separado. E outra coisa, tinha que chamar de outra coisa. Mundial amador e mundial. Entendeu? Colorida, azul, roxa, marrom, amador. Na medalha, escrito amador, tudo isso aí. Profissional é faixa preta, Doutor. Faixa preta é faixa preta. Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Faixa preta. Faixa preta é Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Faixa colorida é Campeonato Mundial Amador de Jiu-Jitsu. Mas mesmo só as faixas pretas, selecionando só as pretas. Você acha que seleciona o pódio ou tipo assim? Não. Aleatório assim? O campeonato começa na sexta e termina no domingo. Exemplo. Ou sábado e termina no domingo. A qualquer momento do sábado ou do domingo, você pode ser testado. Na arena. Qualquer atleta, né? Qualquer faixa preta. Ô, vem cá. Dá a mijadinha ali rapidinho. Não, não tem. Não, vem cá, filho. Vamos mijar ali. Aí você pode não testar ninguém. É igual o cara que bota assim, ó. Tem uma loja e nem começa a roubar coisas. Os funcionários estão roubando coisas. Aí o cara vai e bota cinco câmeras. Mas não bota fiação, não. Ninguém vai roubar mais. Não está nem monitorando nada. Mas só de ter a câmera desligada... Só de olhar assim e ver ela já. Negruja amarela. Então, se você falar, tem teste surpresa a partir de agora. Quero ver se alguém vai brincar. Não, eu vou tentar. De repente o cara não me chama. Tá bom. Vai pagar para ver, é. Agora, se você sabe... Se você sabe que você só vai ser testado se você for campeão... Porra, fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Entendeu? Fica bem mais fácil. E só no Mundial também, né? Só no Mundial. Só no Mundial. Só no Mundial. Só duas vezes no ano, né? Pois é. Então, aí fica meio tosco, entendeu? Então, eu acho assim... Quer fazer antidoping? Quero fazer antidoping. Então, teste surpresa. Grandes lá. Quantos testes hoje são feitos? Sei lá, quantos primeiros mulheres têm? 19? 10 masculino, 9 feminino? É isso? É. Então, 19 testes. Acho que 11 masculino. Com absoluto? Com absoluto. Galo, pluma, pena, leve, médio, meio, pesado, pesado, superpesado, pesadíssimo, absoluto. Ah, é 10. E mulher não tem isso pesadíssimo. Então, é 9. Então, você tem 19 testes, vamos lá, potencialmente. 19 testes, faixa preta. Quantos vão ter se for surpresa? Quantos vão ter? Quantos vão ter? Se for surpresa? Quantos vão ter? Pode não ter nenhum. E provavelmente vai ter menos gente tomando coisa. Porque não sabe. Quem que vai ser, né? Exatamente. Quando que vai ser? Sábado ou domingo? Não tem como nem saber. De manhã, de tarde ou à noite? Se eu for campeão ou se eu for o último lugar? Acabei de perder de primeira. Entrei com o Natan pra lutar. Perdi de primeira. Primeira luta. Sai o puto triste. O cara da chance vem caminhar. Pô, acabei de perder. Dá pra mijar e pior que eu tomei uns troços, meu irmão. Pô, tu perdeu de primeira e ainda vai se ter... Porque o que interessa é o quê? É limpar o esporte? Então, limpa também o que perdeu. Não limpa só o que ganhou, não, pô. Puta sacanagem testar só o primeiro lugar. Absurdo. Testa. Assim, bota todo mundo pra poder ser testado. Porque hoje só pode ser testado... Teórico, é só. Posso estar falando besteira. Devo estar falando besteira. Porque eu nunca li o contrato da ousada. No contrato da ousada, não deve dizer que é só o campeão. Não deve. Eu acho que não diz. Eu acho que não diz. Tanto é que já teve vice-campeão sendo testado. Já. Já teve. Então, eu tô falando besteira aqui. Porque eu não sei o contrato. Mas, via de regra, testa-se o campeão. Ou o pódio. O cara que perdeu na semi, ou na quartas, já sabe que não vai ser testado. E se ele passar a ser possível que ele seja testado? Já limpa mais. E se o cara que perdeu na primeira... Pô, eu posso perder de primeira, finalizar 10 segundos, e ainda posso ser testado, e rodar, e ficar de suspenso 3 anos, 2 anos, 1 ano. Melhor não tomar nada, não. Entendeu? Então, pra mim, a solução, resumindo, tentando terminar a resposta, que sempre tem a longo pra cacete, é até surpresa. Mas você acha que dá credibilidade pro evento, o teste? Eu acho que não. Eu acho que não faz a menor diferença. Por quê? Eu acho que não faz a menor diferença. Eu não ia deixar de lutar, eu não ia deixar de acreditar no campeão. Credibilidade? Porque tem antidoping? Pra mim, tira. Na verdade. Pra mim, tira a credibilidade. Porque se fulano foi testado... Eu tomei todos os Danone do mundo. Aí, o Natan não tomou nenhum Danone. Aí, a gente vai lá e luta, eu ganho dele. Aí, eu vou pra semifinal. Aí, eu vou lá e ganho de novo. Aí, eu vou lá na final e perco pra um cara, pro Mauro. Pro tio do Natan, que tá limpinho, não tomou nada. Aliás, que tá bombado, tomou tudo. Aí, eu vou lá e perco pra ele. Aí, testa o Maurinho. Aí, o Maurinho cai no doping. Quem recebe o título? Você. Estufover. Tomei tudo e fui campeão. Caraca. Que hipocrisia, Estufover. Porra, bicho. Hipocrisia total. Essa é a palavra, hipocrisia total. Entendeu? Quantos caras foram campeões mundiais herdados do título? E aí, vem cá. Te dou a medalha, te dou o título. Você agora é o novo campeão mundial. Pô, mas eu não testei. Esse cara nem sabe que eu tava bombadaço, igual o cara que ganhou. De canho. E aí? Mas você acha também, muda a honra você ganhar um título lutando do que, ah, porque o primeiro lá caiu no doping e eu ganho o título. Você acha que é diferente o seu peso? Claro que é diferente. Você vai dizer que o Mika perdeu o mundial? É difícil. É difícil dizer. Ontem o Marinho até falou, não, Mika, porra, campeão do BJ Styles, campeão mundial peso leve. Opa. Sai, né? Sai. Sai, porque ele ganhou mesmo, pô. Quem garante que o outro menino não tava dopado? É, porque se você for ver naquele dia, todo mundo viu que ele foi campeão. Tá bom, BJ, tirou teu título mundial. Mas olha o trabalho que ele vai fazer, né? Tipo, financeiro. Peraí. Quem que herdou o título? Quem que herdou o título? O Mika é o ali, né? Não, quem que herdou dele? Não, o segundo ali. Ah, o segundo foi o Rotuolo. O Thay. O Thay Rotuolo. Tava limpo? Não. Tava limpo? Não dá pra saber. Não foi testado, pô. Não, mas eu tava limpo. Você tá dizendo que tava limpo. Não. Que é natural. Tu falou mal do menino, não, pelo amor de Deus. Eu tô cogitando. Ele não foi testado. Não dá pra saber. Entendeu? Então é absurdo. Entendeu? Se tivesse testado ele, o Thay, o terceiro, o quarto lugar lá, e aí, pô, todo mundo limpo. Só o Mika, pô, que usou alguma coisa, saiu o Thay campeão. Campeão foi testado. Tava por dentro. Tá beleza. Agora, se não testou o cara, como é que herdou o título? Entendeu? Como é que herdou o título? Totalmente sem pena em cabeça. Hipocrisia pura. E aí, pô, que a tibia. P entrei. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. T zw AM².